O general voltou, quem é o bravo aí? O bravo aqui sou eu, por quê? Mandou me chamar, é? Toma seu atrevido Tem mais algum bravo aí? Por enquanto eu aqui sou a lei O general voltou, o general voltou, é tiro, porra, de bomba, que é caô, vai ter caô O general voltou, o general voltou, é tiro, porra, de bomba, que é caô, vai ter caô Deus ensina as coisas certas, quem é criado é criado Tu tem que dar o respeito, se quiser ser respeitado Vou te dar-lhe um papo reto, e não vou falar de novo Se tem telhado de vidro, não pode falar do outro E essa é a lei, o general que ensinou Nosso lema é disciplina, respeitar os moradores E pra toda criançada, vê se parar de mironga Escutar o pai e a mãe, pra poder ter vida longa É o Rick TDA, hein, porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só nela O general voltou, o general voltou, é tiro, porra, de bomba, que é caô, vai ter caô É o trem que tá passando, e quem tenta se complicar Só o máquina está louco, se tenta, passou por cima Quando o trem bala passa, as novinhas passam mal E ainda bate continência, pro G3 o general E quem deve se esconde, e até tentar correr Só tem brabo revoltado, fala que não é pra ver O general voltou, o general voltou, é tiro, porra, de bomba, que é caô, vai ter caô O general voltou, o general voltou, é tiro, porra, de bomba E quem vai ser caô, vai ter caô O general voltou, o de, o de, o de voltou O general voltou, o de, o de, o de voltou Que, que caô, vai ter caô O de, o de, o de voltou O general voltou Que, que caô, vai ter caô É um homem, muito perigoso Hahahaha